Fica Vamos com a Beleza Eu também num abuso da bebida Bebo, mas num abuso da bebida Porque da última vez que abusei Tinha bebido bem Fiz misturas e tudo, uma caipirinha de apicinto Uma caipirinha de apicinto Agora pensa Arruinou-me essa Detesta apicinto Para mim é whisky e vinho E não passa disso Porquê beste uma caipirinha de apicinto? É de esta festa Decidi experimentar Ainda fomos para um barzinho, bebi mais Ao vir a casa Já tinha virado o barco para aí sete vezes Vomitava Virar o barco é vomitar Sim, exatamente Para aí Essas vezes E com aquela força que a gente faz ao vomitar Estás ali a forçar os intestinos Ou seja, deu-me vontade de riar No carro E eu disse Estava com o meu colega, o Miguel O Miguel Rodrigues O esquilo, aquele gordinho Sim Que entra nos meus vídeos E eu Ó Miguel Para o carro Que eu tenho que cagar Ele aí Vais parar aqui Para aqui E ele como estava deitado Ele parou Olhei para o lado E tinha uma palmeira Que na minha cabeça era tipo Um árvore, um pinheiro E eu Já, estamos no meio da bolsa Estamos no meio daqui? No meio de uma bolsa É mato Bolsa é mato? Bolsa É uma bolsa É um mato Um mato Um bosque Ok Um bosque de hoje aqui Uma floresta Uma floresta Sim E Fiz o meu serviço Abri a porta Apoiado assim à porta Estás a ver quando um gajo está Está a ver Ele tem que se agarrar alguma merda Se não estás fodido Afastar os calcanhares Para não os borrares Zau Vira É, eu tenho aqui papel Da sua nariz Eu venha Já não é da sua nariz É limpar o cu Limpei Foi Espera aí, espera aí Agora tu estás a passar Muito rapidamente essa parte Porque não vamos esquecer Que tens o rabo Muito cabeludo Isto não vai dar só alguma passagem Vicócras Vicócras É muito mais fácil Porque tu fazes risco ao meio Exatamente Antes de fazer o número 2 Faço sempre risquinho ao meio E não sei se Quando coço o cu O som é este Este é o som Quando Já percebeu Está a perceber? Sim Ok Continuada a minha conversa Sim No dia a seguir Vou com o tal meu colega Osquilo À Bila À Bila de Quante Ele vira-se para mim Assim do nada E diz Queres ver onde é que tu cagaste Oh filha da puta E eu Ué Onde é que eu caguei? E eu sei E eu Foi no meio de uma bolsa Não foi Foi o caralho Foi À beira de uma igreja Mano No meio da estrada Aquilo não era um pinheiro Era o Era tal palmeira De enfeite Do jardim da igreja Portanto tu Cagaste à frente da igreja No meio da rua E estava lá E estava lá portanto O teu depósito da noite anterior Não, eu fiquei orgulhoso Digo-te já Então Foda-se que amante O estilo Maluco Beleza Continua na moda Maluco Beleza 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 Obrigado Foda-se que amante O estilo Maluco Beleza